O que é isso? Tava ficando um pouco bagunçada Vai jogar tudo isso fora, Dino? Não, eu jamais faria isso O problema é que... Eu não tenho espaço pra todas essas coisas Você tem muita coisa mesmo, Dino Você podia dar algumas coisas Essa é uma ótima ideia, Tib Podem pegar o que quiserem Olha, tem essa mala aqui Ela é um pouco grande Mas cabe muita coisa aqui dentro Ah, olha aqui, Lalu Não quer esse banjo de uma corda só? Talvez Ou talvez não E essa revista aqui sobre almofadas? E esse bule? Ou essa coisa de plástico? Ela deve ser muito útil Olha, um saco de queijo fedorento Que nojo Quem gosta de queijo fedorento? Alguém pode gostar Puxa vida Eu não quero jogar tudo isso fora Mas eu não tenho espaço pra todas as coisas Podem me ajudar, Holobobs? É hora de uma visita ao... Holobobtop Ei, Holobobtop, vamos lá Vai ser divertido aqui brincar Para as cores, tamanhos e formas Holobobtop para todas as horas A gente precisa de alguma coisa Que abra mais espaço na toca do dino Como ele se chama, Bobo? Porquê, meu fuzinho? Vamos lá Ah, quem é ele? Porquê e meu fuzinho Olha só que nariz legal ele tem Ele pode usar o nariz Pra abrir mais espaço pra você, Dino Ah, poxa Porcão furão Olha só pra ele, gente Porquê e meu fuzinho Porcão furão Vamos com ele Olha, uma caverna de valentas pra baixo Oh, socorro Olá Olá Vamos lá Oi, Dino Aonde a gente está indo? Que lugar estranho é esse aqui Está cheio de coisas até o teto Olhem, uma sacola bonita de papel E um bule Um saco de... Oh, Dino Dino Então voltamos pro início O porquinho fuzinho fez uma volta enorme até aqui E eu ainda tenho coisas demais Chegou visita pra você, Dino E eu acho que eles devem gostar de queijo verdorento Podem pegar pra você, joem, Dinos Um salvo Olha, Dino Os cabeças pra baixo gostam de bodas brilhosas Você pode ficar com o piano, Sobu Muito obrigado Agora tem espaço na minha toca Viva! Parece que todas as coisas encontraram logo lá Muito bem, Alobox Muito bem, Dino Muito bem, Dino